Alguns crafts insanos já foram feitos aí com os novos adesivos do Major, Major é o tema do canal no momento, inclusive o último vídeo que eu postei aí a respeito de inventários do Major foi falando do inventário do Device, tá rolando uma minissérie do canal aí a respeito dos inventários dos Pro Players, vai lá assistir, já dê seu like nesse vídeo e vamos que vamos para o assunto de hoje. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO, acesse agora com o link na descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Eu mostrei para vocês que lançou aí os adesivos novos, tem vários crafts reais acontecendo, esse adesivo aqui para mim é um dos mais insanos porque ele fica vermelho aqui parecendo o Ibar Power quando está nessa posição, mas para mim ele ficou mais sensacional ainda, né? Nessa AK Arabesca Dourada, sim, esse craft existe, ele já aconteceu e a gente começa o vídeo de hoje com esse craft aqui, galera, o FURIA 4X rolo, né? De Stock Home 2021, que nome gigantesco, na AK Arabesca Dourada, mano, sensacional, fica realmente muito bom. Como é uma skin um pouco mais cara, né? Perto de 10 mil reais, não vai acontecer tantos esses crafts aqui, mas eu vou mostrar alguns que vão ser bem comuns, como por exemplo um 4X na Slate, né? Que é uma AK bem popular aí para usar adesivos para fazer craft. Continuando, um outro adesivo holográfico da nova coleção aí é o Copenhagen Flames, esse aqui está sensacional, olha isso aqui como é que ficou nessa MP9 Hot Rod. Realmente esses daqui são os melhores stickers desde 2015, quando a gente teve o Catuvis 2015, depois daquilo lá tudo ficou horrível, esses aqui estão muito bons. Ainda não tem muito craft de adesivo dourado, se esse vídeo aí embaixo pegar 2 mil likes eu vou criar aqui alguns possíveis crafts com adesivos dourados para postar para vocês. Continuando, mano, ainda falando desse Copenhagen Flames, olha como é que ficou sensacional nessa M4A1S, mano. Esse adesivo aqui eu gostei pra caraca, na moral. Os efeitos holográficos aqui, ó, lembram bastante realmente Cato 2014, Cato 2015. Continuando, um dos crafts que mais deu o que falar, esse adesivo aqui, ele não é holográfico, tá? É o Foil, mas ele está valendo muito mais do que a maioria dos outros adesivos aí dessa coleção, simplesmente porque a galera está vendo que ele é muito bonito. Essa daqui é a Glock Emerald, com esses 4 adesivos aí da Entropic Foil 2021. E logo de cara a gente percebe aqui o porquê desse adesivo estar sendo bem valorizado, né? Vai combinar muito com crafts em skins verdes, né? Tem várias skins verdes bonitas no CSGO, não é só na Glock Emerald que funciona. Mas aqui, sem dúvida, é onde a gente tem a melhor combinação de cores e onde mais realmente está fazendo sentido, porque essa Glock acabou de ser lançada. A K-Slate, como eu falei pra vocês, serve pra qualquer adesivo, então aqui também ficou bem fera. Dá pra fazer um super combo aqui com a K e a Glock, mano, e fica sensacional de verdade. Eu gostei bastante de vocês. Agora, um dos crafts que mais chamou a minha atenção, esse adesivo aqui da Renegades holográfico. Olha como é que ficou legal nessa Luz Piorion. Transformou realmente a skin, fez ela parecer aí ser mais cara do que ela é. Eu gostei pra caramba, mano. Num local um pouco mais escuro, dá pra gente ter uma noção melhor. A combinação de cores ali, muito massa. Um laranja. Caraca, ficou muito massa mesmo. E tem aquele efeito holográfico ainda, que a gente lembra dos adesivos mais raros, mais caros, né? Esse foi um dos meus crafts preferidos com esses adesivos dessa nova atualização aí do Major. A Gangneer com 4 Liquid Olo. Mano, na moral, pra mim combinou bastante, porque a cor do adesivo combina com a cor da base aí da Gangneer, que é azul. Porém, ainda tem esse efeito que transforma ele em rosa, verde, vai deixando a AWP mais completa, né? Mais cheia de cor. Parece realmente um craft que faz a arma ficar mais cara do que ela é. É verdade. Por isso que eu gostei e acho que esse daqui foi o meu craft favorito. Parado aqui, olha como é que combina. Parece até que faz parte aí da skin. Esse craft também foi feito, que é um M4 Print String com 4 adesivos da Mouse. Eu achei que eu ia gostar um pouco mais dele em game, mas acho que não gostei tanto assim. Porém, tá bonito. E ainda nessa pegada de adesivos vermelhos, a K-Headline com esse adesivo aí da Astralis, o foil, combinou demais, cara. Ficou muito bonito mesmo. É um adesivo massa e a K também é muito boa, né? Um adesivo que tá sendo bem comentado também é o G2 holográfico. Fica muito bacana, dá pra gente entender porquê, né? Realmente lembra bastante aqueles adesivos mais caros do CSGO, que tem essas cores assim holográficas bem fortes, né? E dentro do jogo dá pra ver que o adesivo realmente tem umas cores bem legais, tipo, esse rosa dele eu achei bem massa. Só que eu não gosto muito desses adesivos assim. Eu sou mais o tipo de cara que gosta de um Titan azulão. Dependendo do ângulo, dá pra pegar um efeito bem bacana aqui nesse adesivo, né? Um holográfico bem massa mesmo. A gente vê aqui transformação da cor, né? Tipo, ó, aqui dá pra ver que tem várias cores, mano. E qual foi a sua skin preferida do vídeo de hoje? Comenta aí embaixo pra mim e vamos chegar a 2 mil likes pra eu fazer um vídeo a respeito das skins com os adesivos dourados. Ativa aí o sininho e a gente se vê no próximo vídeo no canal. Falou!